Doutor, em relação a ruído abaixo de 80, preciso fazer audiometria? Bom, o critério é sempre pela audiodosimetria. No critério que eu utilizo, que é o critério da norma, é o quê? Nível de ação, tá bom? Então, 80 dBA, e não é DB, tem uma diferença entre 80 dBA e 80 dBA, é importante que a gente utilize sempre o critério da metodologia de audiodosimetria, e considerando a legislação trabalhista, o nível de ação para medições de ruído é 80 dBA, pela audiodosimetria, beleza? Nesse sentido, se a, digamos assim, a verificação, a medição do ruído, está abaixo do nível de ação, o critério que eu, Rafael, utilizo, eu não realizo o exame. Agora, deu 79.9, eu solicito audiometria, por quê? Eu sei que existe uma variação natural das atividades de trabalho, e que pode mudar um detalhe da medição. Então, quando tem ali no detalhe, eu acabo solicitando. Agora, precisa? Não. Só é necessário fazer audiometria quando a medição estiver, do ponto de vista trabalhista, acima de 80 dBA, que é o nível considerado como nível de ação no caso de audiodosimetrias para ruído na esfera trabalhista, que é aquela esfera que considera o Q5, ou seja, dose dobro de 5 dBA. E aí E aí E aí E aí E aí